Fala aí galera do YouTube, beleza? Aqui é o Luiz e estamos aí pra mais um Gameplay de Explorando o EA, cara. A gente tá aqui hoje na cidade de Camps Arts, né? Abastecei um pouquinho ali o bruto. Como vocês sabem, a gente tá vindo lá de Cruzeiro da Fortaleza, que é uma cidade que vai tá aí na versão 3.2 do EA. Vou começar o vídeo pedindo desculpa pelo último vídeo. Eu fiz a renderização dele, depois que eu fui notar que a webcam tava com problema, né? Ela não tava puxando a imagem, não sei porquê, eu tô com a suspeita de que alguém mexeu aqui no meu quarto, foi limpar, sei lá o que que fez. E acabou gerando essa dorzinha de cabeça aí, né? Desconectou o webcam e o whatever. De qualquer forma, a gente tem que seguir nossa viagem aí rumo à cidade do Rei Pelé. A gente tá aí com essa carnita de queixo. Nada melhor pra galera aqui de Minas Gerais. Caminhão lotado de queixo. E vamos lá, vamos seguir o marreco aí, que eu não tenho muito tempo pra gravar vídeo hoje. Tem que ir pra faculdade ainda e vocês sabem como que funciona, né? O negócio tá pegando fogo. Vamos lá então. Renda do motorista, não sei o que. Vamos embora. Não sei se vocês gostaram aí, né? E lógico, até pra gente poder... Tentando sanar um pouquinho essa dor de cabeça aí que... Eu gerei aí pra vocês, né? De não ter mostrado as imagens. Logo ali em cima eu deixei a foto, então, né? Do que a gente havia combinado. Eu acho a SAS importante. Até em consideração a tudo que aconteceu aí. Eu acho que foi a forma que eu arranjei mais, é... Como que eu poderia dizer? Mais honesta, né? De corrigir esse... Esse erro, né? Com o Pedro Manchini, Manchini. Então, eu optei por deixar só a foto dele ali no canto superior direito. Que era a foto que eu falei sobre Paranaguá. Que ele havia tirado. Então, eu acho bem... Não é uma forma justa, né? De se tentar resolver as coisas. Não é da forma que eu queria, mas... Eu acho que já... Já supra um pouquinho essa... Essa situação. Não é verdade? Ali em cima também, cara, eu coloquei hoje aí o nosso TS. Pra você que quiser entrar e participar aí. Conversar comigo, com o Restanho, né? A gente sempre tá lá pelo... Pelo TS. Então, dá um pulinho lá, cara. Vamos fazer uma social aí. Bater um papão. O TS tá lá pra ser usado. A gente agradece aí a Seven Host. Por ter disponibilizado pra gente também esse TS. Que vem funcionando a cada dia melhor, né? O Léo da Seven, ele vem se empenhando bastante. Aí nesse sentido de proporcionar um bom serviço. Dá um pulinho lá. Conversa que você assistiu aí. O vídeo do EAA e tal. Que o Luiz falou que a Seven Host é o melhor servidor de TS. Que temos hoje aí no Brasil. Não dá dor de cabeça. Ping baixo. Alta disponibilidade aí pra quem tá usando. Então, dá um pulinho lá. Conversa com o Léo. Negocia com ele. Quem sabe ele não faz um bom desconto aí. Pra você que tá assistindo aí. Nosso canal do EAA. E fala. Pô, assistiu o vídeo do Luiz lá no EAA. Falando sobre a Seven. E resolvi, fim. Né? Então, a gente segue aí. Também hoje. Com o nosso Volkswagen. Nosso que é Dazarto. Que não é mais Dazarto. Enfim. Né? Segue-se aí o caminhão aí com... Na nossa viagem. Caracas, velho. Muito tenso. Tem um pernilongo enchendo o saco. Tem uns molequinhos quebrando o rodo aqui. Enchendo o saco. Pedindo pra Agatha ir lá neles. Mas Agatha, eu acho que ele não tá nem aí pro que tá rolando. No final de contas, a bicha só sabe dormir. Né? Agradecer muito ao apoio de todos. Cara, o último vídeo teve muito, muito, muito like. Então, queria muito agradecer as pessoas que assistem o vídeo. Dão seu like. Compartilham. Né? Vocês dão força aí pra gente continuar com o nosso projeto. Né? Por mais que eu dirija mal. Eu sei disso, cara. Muita gente já falou. Tem gente que fala que eu sou chato. Tem gente que fala que... Enfim. Né? Mas eu queria agradecer a cada uma das 400 pessoas que deram like. Né? Cara. E aos 6 também que deram deslike aí. Queria muito agradecer a cada um. Porque você... Independente de você vir aqui pra dar like ou não. É... Você tá ajudando a equipe. Né? Então, muito obrigado a todo mundo. Né? Todas as pessoas que comentaram ali o vídeo. Vale até... Vamos até falar o nome de algumas pessoas aí. Que assistiram o vídeo e comentaram. Que eu acho que é... Que é importante, cara. O Júlio Medina. Que sempre tá aí assistindo os vídeos. Né? Marcos Victor. Rafael Mota. Que tá aí com a gente. Richard Plays. Né? Ítalo Matheus. Que tá aí com a gente também. É... Jorge Lima. Rogeniro... Rogeniro... Scheife. Acho que é assim que se fala, cara. Não sei se é... Se é assim. Peço desculpa se tiver errado. Aí o nome. Né? Extreme Games. Que tá sempre aí com a gente também, cara. Estou assistindo os vídeos. Né? E dando o seu like aí pra... Nossa. Mas morreu aqui na subida, cara. Morreu. Não sei se tem a ver aí com a minha falta de habilidade... É... Pilotística. De caminhão. Né? Lucas Nogueira. ETS2. Também tá aí com a gente, cara. Né? Sempre comentando também. É... João Nascimento. Né? Que ficou torcendo pra que eu ficasse... É... Atolado lá. Fix Games. Né? Que tá ali também. Comentou algumas coisas. Diego Mazar. Né? Minalba Virtual. Do nosso amigo Cassiano, cara. Da Minalba. Que sempre tá aqui embaixo. Nesse linkzinho aqui dos patrocinadores, cara. Muito gente boa. Apoio o EA. Deus de... Que eu me entendo por gente, cara. Se brincar, ele tá no EA há mais tempo do que eu. Né? Então o Cassiano tá aí com a gente também. Né? Da Minalba. Como é que... É... Boina Verde. Tá aí com a gente também. É... IBG Games. Tá aí. Tá falando pra eu fazer uns vídeos com 2544. Cara. Em breve. Em breve. Prometo que a gente volta a fazer uns vídeos com ele. Né? Triga... Trigames. Né? Tá aí com a gente também. Né? Que massa esse trecho. Sou de Três Corações ali também. Daniel Viciato. Thiago Luiz também. Falou que o vídeo ficou top, cara. Então eu vou sempre agradecer, cara. Essa galera que vai lá e comenta. Se você quer ter o seu nome citado aqui também. Comenta os vídeos, cara. Participe do nosso canal. É... Do Facebook. Do... Enfim. Né? A gente tem esses canais aí. Tem até o WhatsApp aí. Oficial aí. Que tem uma galera que gerencia. É oficial. Mas, enfim. Né? Eu nem sei como que faz pra... Pra galera entrar aí. Né? Então... É... É muito importante pra gente, cara. Essa participação de vocês aí nos vídeos. Falando que gostei do vídeo. Não gostei. Tem alguns que não gostam. Me acham chato. Ainda assim eu agradeço, cara. Por você vir aqui assistir meus vídeos. No intuito de assistir o mapa. Né? Ninguém é perfeito. O único que era foi crucificado. Então... É... Não cabe a mim julgar. Mas eu agradeço de coração mesmo, cara. Todo mundo que participa aí dos vídeos, né? E... E tem comentado e tal. E eu vou pedir pra vocês, cara. Sempre entre no nosso TS. Tá aí em cima. Né? Mapa.a.ts37.com.br Lá você vai poder encontrar comigo. Com o Restanho. Com toda a equipe. Né? E quem sabe até não fazer um vídeo. Vídeo, né, cara. Antigamente eu fazia mais vídeos do Você Não É A. Eu chegava lá. Escolhia alguém aleatoriamente pra poder fazer o vídeo comigo. Mas ultimamente a galera não tem entrado muito. Né? Então dá um pulinho lá no nosso TS. O link tá aí em cima. Né? Você baixa o TeamSpeak. Entra lá no TS do E.A. E pode bater um papo com a gente. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Cara, que eu tenho que ir correndo pra faculdade. Porque eu já tô um pouquinho atrasado. E aí a gente se vê no próximo vídeo. Amanhã. Quem sabe eu já não dei conta de resolver aquele problema sério lá. Com o TRIEF. Né? Que é o que eu uso aí pra gravar com o Chroma aqui atrás. Beleza? Um abração a todos. Fiquem com Deus. E até a próxima. Cara, tá meio escuro aqui. Precisa até o farol alto. Cara, que subidão. Não lembro pra ver o carro que tá vindo na contramão. Que subidão. E aí? Obrigado.